Ela foi até os municípios e ela exigiu municípios pequenos, eu quero estar próximo às mulheres, eu quero levar a informação às mulheres, eu quero os dados, eu quero envolver a prefeitura, eu quero envolver a primeira-dama do município. E nós juntas, Secretaria de Estado, com o apoio dela, com a equipe dela, enfim, conseguimos fazer tudo isso. Foi uma beleza, foi uma beleza, porque, de fato, mobilizamos e ainda temos que continuar mobilizando. O fato é que estamos na sexta edição do Paraná Rosa, nós preferimos usar assim, o nosso nome, a nossa marca, o nosso programa é Paraná Rosa.